Hoje vamos fazer mais um torneio de jude, em que alguns miúdos de alguma idade, a partir do terceiro ano até ao sexto, vão fazer uma pequena competição, procurando a busca da sua aprendizagem, a melhorar as suas qualidades técnicas e sociais. E em relação ao primeiro e ao segundo ano, uma vez mais vamos criar duas aulas, uma para o primeiro, outra para o segundo, para que eles se habituem a estar com outros meninos a fazer jude e para que tenham tempo de qualidade a fazer jude e que se divirtam e que gostem da prática. Tem sido sempre um sucesso, com muitos participantes, esperamos que assim continue, para que o Clube de Jude Lusófona e a Universidade de Lusófona continuem a crescer em conjunto. Tchau. Tchau. Tchau.